Minha perna tá doendo Ô mãe, eu não vou pra aula hoje não, tá? Vou pra aula hoje não Minha perna tá doendo e muito Muito mais do que ontem Eu acho que aquela pomada foi só ia piorar Tá doendo demais, tô aguentando em andar mais Minha avó tá falando Que eu vou Vou não Minha perna tá doendo demais Ô meu filho, a perna tá doendo? Não, então não vai pra aula não Quando a mamãe chegar aí, a mamãe vai levar você lá no hospital Essa pomada não fez efeito Então é só na injeção agora, tá? Fica arrumadinho aí que na hora do almoço Eu vou te levar lá pra você tomar uma injeção Aí vai ficar de boa, tá bom? Ah não mãe, eu preciso de injeção não Uai meu filho, mas Se não a perna cai Passar na perna é só na injeção agora Eu não tenho outro Eu tentei passar a pomada, a pomada não resolveu Agora infelizmente é só na injeção Ô mãe, eu tô falando que a pomada não resolveu não Ela tá resolvendo Mas só que ainda tá doendo Depois para a abidão O que você falou no áudio aí É que a pomada não está resolvendo E que a perna tá doendo muito Então se a pomada não está resolvendo Aí é só na injeção, né? Que eu não posso deixar meu filho sentir dor não Aí eu não posso deixar isso Ô mãe, mas tá resolvendo Eu falei que tá resolvendo Mas tá doendo só um pouquinho Mas dá ainda para ir para a escola Não tem nada não Vamos deixar só hoje Se não melhorar amanhã Nós fazemos injeção, tá? Não, então tá bom Tá combinado então, né? Vamos orar para melhorar hoje Para não precisar da injeção amanhã Ô mãe, aconteceu um milagre aqui comigo A perna não tá doendo mais Aconteceu um milagre Não tá doendo mais de jeito nenhum Tô correndo aqui E nem tá doendo Tá doendo de jeito nenhum Nem precisa esperar até amanhã Para levar a injeção Já melhorou Tchau Tchau Tchau